Samurais, a toda a comunidade Nioh, Feras do Nioh, Nioh Coop 1 e 2, entre outras comunidades Sempre uma honra e um prazer estar com vocês É o Regim Antes de dar sequência na publicação do vídeo aí Samurais, lembrem-se A ordem do dia é ficar em casa Vamos tomar cuidado Então, já que estamos em casa Aqueles que podem, bora, bora jogar aquela horinha de videogame Nioh 2 E vamos ficar juntos com o que nós amamos Pedindo a Deus que olhe pelo nosso país E pelo nosso mundo Dito isso, estamos na missão Um Ponto Sem Volta É secundária da terceira região Estilo Regim, galera Estilo Regim, mas eu não contava com esse golpe de Kelly Ele tem isso, galera Eu não sabia que ele tinha isso Deve ter uma estratégia mais fácil aí de bater nele, né Mas eu vou No estilo Andachão E o cara aqui eu vou inspirar E o cara, rapaz Vamos esperar passar a forma aí O cara dele Ele vai ter que perder essa forma Yokai dele uma hora Porra, não acaba a forma do cara, mano Ah, agora ele apanha O cara tem que tomar as fugas, mano Ah, fala-feira Eu não sei Mas você não sabe Não, mas você se preocupou Você não morre mano, não tira dano do cara Vamos ficar aqui, vamos esperar ele aqui Ah, foi pra feta né Então tá aí samurais A missão Secundária Um ponto sem volta Reforço aqui Vamos tomar nossos cuidados Vamos jogar nosso videogame Mas Sempre respeitando as regras Tamo junto, tamo firme, tamo forte Saita Iyashatatsu Missão secundária da terceira região O Regim agradece Por enquanto eu só tô trazendo boss fight Tô sofrendo pra caramba galera Mas logo logo nós traremos Builds Dicas de emanescência E vamos aí brincando com a rapaziada Como na maioria dos vídeos Não tô trazendo Nenhuma CG Pra não estragar a história do jogo Para com os senhores E não deixar aí publicado Spoilers Sei que muitos estão vendo o YouTube já Mas o Regim não vai deixar spoilers não Tá? Aí depois que a maioria já estiver jogando aí Nioh 2 Aí não tem problema Por enquanto muitos Assim como o Regim Estão começando a jogar o jogo agora Então não sou eu que vou estragar A brincadeira da rapaziada aí O Regim agradece Muito muito obrigado pelo ano e pelo carrinho Sempre que possível à disposição Obrigado meus samurais Por estarem com o Regim Deixe aí seu like Seu comentário E tamo firme Essa luta é de todos nós Vamos fazer a nossa parte Mesmo que seja Em casa Beleza? Valeu? Obrigado! 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 Obrigado.